Música 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 Sempre a curtir por mim Não posso calar, não posso deixar Se dizer meu Senhor Conta comigo, não mais calará Todos dão ouvir a nossa voz Ate-nos os braços, a peça do ar Jesus vive e não nos deixa sós Não nos deixarei, Jesus Música Música Minhas senhoras e meus senhores Dentro de momentos teremos o prazer de receber o Santo Padre Pedimos o favor de permanecerem nos lugares no decorrer da cerimónia E chegou um momento tão aguardado Um momento histórico que iremos recordar para sempre nas nossas vidas Chegou o momento de dar as boas-vindas ao Papa Francisco Música Música Jesus Christ, you are my life Aleluia, aleluia Jesus Christ, you are my life Aleluia Jesus Christ, you are my life Aleluia, aleluia Jesus Christ, you are my life Você é a minha vida, aleluia. Você é a vida, você é a verdade, você é a nossa vida. Caminando, ensine a te, vivendo em te por sempre. Jesus Christ, você é a minha vida, aleluia. Jesus Christ, você é a minha vida, você é a minha vida, aleluia. Este caminho, você é a verdade, você é a nossa vida. Caminando, ensine a te, vivendo em te por sempre. Jesus Christ, você é a minha vida, aleluia. Jesus Christ, você é a minha vida, você é a minha vida, aleluia. Jesus Christ, você é a minha vida, aleluia. Jesus Christ, você é a minha vida, aleluia. Amém. 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 Fio, severidade, tu és a nossa vida. Caminhando e sem a fé, vivendo em creio por sempre. Jesus Christ, you are my life. Aleluia, aleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life, aleluia. Este caminho, tu és verdade, tu és a nossa vida. Amém, vamos junto a ti, o Senhor é o nosso prazer. Jesus Christ, you are my life. Aleluia, aleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus Christ, you are my life. Aleluia, aleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo Padre. Santo Padre. Bem-vindo. Bem-vindo. Reunidos neste campus da Universidade Católica Portuguesa estão estudantes, professores, colaboradores, alumni e amigos da nossa Universidade, de outras universidades portuguesas e internacionais, que como peregrinos de coração aberto vos dão as boas-vindas. A Universidade Católica Portuguesa, nascida há 56 anos, a partir da Faculdade de Filosofia, fundada pela Companhia de Jesus, em Braga, tem hoje 17 faculdades, distribuídos por 4 campi em Lisboa, Porto, Braga e Viseu, tendo fundado também a Universidade de São José, em Macau, na China. Temos 20 mil alunos, dos quais 25% internacionais, oriundos de 108 países diferentes e mais de 2 mil professores e colaboradores. Somos uma Universidade em saída, com forte sentido social e atribuindo bolsas de estudo e prémios a mais de 20% dos nossos alunos. Orgulhamo-nos, em particular, do trabalho com jovens em situação de fragilidade social e económica, migrantes e refugiados apoiados ao abrigo do Fundo Papa Francisco. A Universidade é, por definição, um espaço de busca, de risco, de desconforto, de diálogo e de acolhimento. Perante realidades marcadas por exclusão e desigualdade, numa época de incerteza, a Universidade ergue-se como guardiã da esperança, o que significa promover a capacidade de sonhar, auxiliar a discernir, escutar as vozes em nosso redor, escutar o tempo e intervir nele, defendendo a dignidade das mulheres e homens e acreditando na sua capacidade de transformação. Na nossa atividade conjuga-se a busca do conhecimento em prol da melhoria da condição humana, o discernimento ético, que orienta a possibilidade de selecionar e agir, o cultivo da beleza e do gesto estético, que é também uma busca do sentido do mundo. A Universidade é, por isso, curadora do saber, filósofa da ação e gestora da beleza. Santo Padre, na encíclica Laudato Si, convida-nos a pensar num só mundo com um projeto comum e a acolher o mundo como um sacramento de comunhão. A ciência e a investigação requerem reconhecimento mútuo e capacidade de transformar e transcender num envolvimento comunitário e colaborativo. A nossa proposta é rica em valores, porque decorre de uma específica visão cristã e humanista da existência. Mas para honrar esta tradição devemos desafiar-nos constantemente. A Universidade não existe para se preservar como instituição, mas para responder com coragem aos desafios do presente e do futuro. E, por isso, será sempre projeto, nunca obra terminada. O lançamento do novo Campus Veritate da Universidade Católica Portuguesa, cuja primeira pedra vossa santidade irá abençoar, alarga o espaço de acolhimento do nosso campus aberto ao mundo, à escuta e à esperança. Neste momento tão significativo, dedicamos-vos também um gesto de beleza, com a oferta da Escultura Senhora com Livro, do escultor Manuel Rosa. E oferecemos conhecimento, anunciando a nova Cátedra Economia de Francisco e de Clara, dedicada a acolher iniciativas transversais em todas as áreas de saber da Universidade, destinadas a promover os princípios da economia de Francisco e a desenvolver um modelo social dignificador das pessoas e do ambiente. Papa Francisco, bem haja pela generosidade com que nos inspira na nossa missão. Rezamos por si e obrigada pelo carinho fraternal para com os protagonistas do futuro, os jovens que se reúnem nestes dias em Lisboa e cujas vozes vamos agora ouvir. Sinto Padre, A Universidade Católica Portuguesa tem sido ao longo da minha vida académica um lugar de transversalidade de saberes no qual tudo se percebe ligado e interdependente, de renovado espanto diante da beleza da realidade criada, seja numa equação matemática, seja num texto de Santo Agostinho, e de encontro profundo com Deus que tudo sustenta e a tudo dá sentido. Muito daquilo que o Santo Padre propõe na sua Laudato Si pudeu viver ao longo destes anos felizes como aluno da Católica. Tanto nos bancos das aulas ou da biblioteca, como na experiência muito marcante da Missão País, tanto no projeto Economia de Francisco, como nas muitas amizades que aqui fiz e que me lembram que a minha vida ganha propósito e grandeza quando é vivida com outros e ao seu serviço. À minha geração, parece-me que se pede que não ignoras muitas intuições que a Laudato Si nos lança. Em primeiro lugar, que nos estimule a mobilizar cada vez mais a melhor ciência, pondo verdadeira confiança no dom divino da razão para continuar a encontrar soluções efetivas para os desafios com que nos debatemos. Em segundo lugar, que nos convença crescentemente a não aceitar quaisquer avanços tecnológicos que não tenham um forte enraizamento ético e espiritual, que não garantam o respeito pela dignidade inviolável da pessoa e por toda a criação. Em terceiro lugar, que nos leva à decisão firme de viver de acordo com as exigências do bem comum, esse princípio estruturante da doutrina social da Igreja. Por um lado, que nos encoraja a uma conversão de vida, da cabeça, do coração e das mãos. E por outro lado, que nos anima a uma participação política e social mais comprometida, que coloque no centro a opção preferencial pelos pobres. Em último lugar, especialmente para todos os jovens católicos da minha geração, que nos entusiasma a evangelizar, a dizer sem medo que não é possível uma verdadeira ecologia integral sem Deus, que não pode haver futuro num mundo sem Deus. Santo Padre, no 4º Congresso Internacional sobre o Cuidado da Criação, que a Universidade Católica acolheu no início desta semana, por iniciativa da Fundação João Paulo II para a Juventude, foi justamente com a ecologia integral que nos comprometemos. com a certeza de que Cristo, Deus vivo e verdadeiro, é a resposta a um mundo que procura um sentido por entre as alegrias e as tristezas do tempo presente, tenha a alegria de poder entregar nas mãos de Vossa Santidade o manifesto que resultou dos nossos trabalhos acerca dos estilos de vida para uma nova humanidade. Obrigado, Santo Padre, por nos convidar a ser verdadeiros adoradores de Deus e, com isso, a viver com sabedoria, a pensar com profundidade e a amar com generosidade. Muito obrigado. Santo Padre, reconheço-vos hoje, com alegria, que o meu percurso nesta Universidade converso com os princípios para os quais Vossa Santidade convocou o mundo académico, com a proposta de um Pacto Educativo Global. É nisso que gostaria de me centrar. Entrei na Universidade Católica em 2020, em plena pandemia. Nesse contexto, por meio do Programa Católica Solidária, a Universidade ajudou-me a perceber a urgência de manter a prioridade dada à pessoa humana e, assim, pude ajudar a servir refeições todas as semanas às pessoas sem abrigo e mais necessitadas no centro do Porto. Mas esta experiência foi apenas um ponto de partida e o modo de Deus me ensinar que estar ao serviço para acolher os mais vulneráveis e excluídos tinha de ser uma prioridade nos meus dias de estudante, como membro de uma igreja em saída. Nos últimos anos, colaboro com uma instituição que apoia pessoas com deficiência e pude dar-me conta do impacto real da esperança e da alegria dadas e recebidas. A Universidade Católica pôs-me também em contacto com a metodologia Aprendizagem e Serviço, o que me deu uma compreensão mais abrangente dos temas curriculares e uma convicção maior quanto à responsabilidade cívica que a educação traz consigo. Nesse contexto, tenho sido voluntária na clínica de psiquiatria de um estabelecimento prisional. Entrei neste projeto de cabeça, mãos, coração e alma. E conseguimos alcançar metas altas, fazendo, por exemplo, com que 28 reclusos com problemas de saúde mental reconheçam o seu potencial e experimentem a liberdade dos talentos. Assim designai este projeto. Reconheço que a comunidade educativa a mim não me falhou, dando-me as condições e as ferramentas necessárias para que pudesse crescer integralmente, como jovem e como mulher. Por isso, comprometo-me a ser abraço de reconciliação e paz no serviço à comunidade, como Vossa Santidade nos tem interpelado. E estou certa de que Deus me convida a traçar o meu caminho junto dos mais excluídos. O meu dever, enquanto futura psicóloga, passa por acolher todos, sem discriminações, e aceitar o outro exatamente como ele é, independentemente do seu passado ou da sua morada. Santo Padre, quero ser protagonista da mudança e não jovem à janela que vê o mundo passar. Aplicar profissionalmente o que aprendi para chegar aqui, aos mais vulneráveis, e ajudar a escrever novas histórias e paradigmas para um mundo mais justo e com mais fé. A nossa geração quer ser feliz. Reconheço com alegria que estou rodeada de jovens protagonistas, com iniciativa e prontos para fazer barulho, com entusiasmo, o empenho e a esperança que transformam o mundo. Nós, jovens cristãos, temos muita vontade de contagiar os outros e de lhes mostrar que vale a pena arriscar com Deus. Santo Padre, sei que Deus é jovem e eu vejo-o todos os dias em cada um de nós. Muito obrigada. Aplausos 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 Amém. Someday a time for us, time together with time to share, time to learn, time to care. Someday, somewhere, we'll find a new way of living, we'll find a way of forgiving, Someday, somewhere, there's a place for us, a time and place for us, Hold my hand and we'll first wait there, hold my hand and I'll take you there, Somehow, someday, somewhere. Ah, ah, much better. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui percebendo que, qualquer que seja a forma vocacional que a minha vida tome, o meu desejo de ser madura passa sempre por me ocupar dos outros. Especificamente, senti-me chamada por Deus a ajudar a erguer os corações feridos pelo pecado. Nesse sentido, depois da minha conversão tardia, fui tendo várias experiências que me levaram a concluir que é a partir do campo da cultura que me sinto chamada a ser abençoada por Deus, a descobrir-me e a descobri-lo e a atuar. Como fermento no meio da massa, como sal da terra, é na cultura da aldeia, na cultura das pessoas, na cultura da terra e dos cantares que desejo estar, vigilante e com a Igreja, em prol de uma cultura boa e sã. Uma grande confirmação que tenho é perceber que, já antes da minha conversão ao Deus de Jesus Cristo, o Espírito Santo me encaminhava como batizada para aqui. Desse tempo, guardo também um grande amor à pergunta do que significa viver, ser pessoa e qual o sentido do sofrimento. Assim, a filosofia surge como o caminho pelo qual Deus me capacita para assumir cada vez mais esse cuidado pelos meus irmãos e por mim, por quem Jesus Cristo tanto sofre. Tenho vindo a descobrir a grande potência do estudo da filosofia para trabalhar as virtudes, mas também para criar laços de amizade, numa busca conjunta da verdade, que é Cristo, e para combater o desenraizamento cultural. Em português, temos uma expressão que usamos quando queremos ajudar alguém, chamar à razão. Desejo que ela, a razão, esteja ao serviço da comunhão pelo diálogo. Assim como o agente cultural, num sentido largo, encontro alegria em levar a arte de contemplar para o meio das pessoas. Desejo ajudar a pensar e a viver a vida a partir de princípios de caridade, de paz e de verdade. Como nos aconselha Santo Inácio, ajuda-nos o compromisso com o pouco, pequeno e possível. Neste momento, comprometo-me a terminar o curso de filosofia com um aproveitamento efetivo e afetivo. E para tal, é imprescindível uma boa rotina de oração, para crescer em confiança na providência e em abertura ao Espírito Santo no dia a dia. Muito obrigada. Aplausos Obrigado. Obrigado. Eu não era a mesma pessoa que sou agora. No ano passado, se me tivéssem dito que eu era uma pessoa muito forte, provavelmente não teria acreditado, mas agora acredito. Depois de tudo o que passei, depois do sentimento constante da ausência de um lar, da família, dos amigos, depois de ter ficado sem teto, sem universidade, sem dinheiro, sei que o conceito de força não significa que não me sinta cansada. É esta e abatida pela dor e pela perda. Significa apenas que tenho a força, a fé e a coragem para seguir em frente. Sinto-me orgulosa de estar aqui, num novo recomeço, pais, taubello e acolhedor, participando ativamente na vida da nossa casa comum e estudando. Enquanto tento distribuir a minha volta, eu também o amor, a esperança e a fé que esta universidade me ofereceu incondicionalmente numa verdadeira cultura de encontro. Não há palavras para descrever os meus sentimentos neste momento. Mas tenho a sorte de estar aqui. A falar a vossa santidade com orgulho do passado, acreditando que merece dias virou. Obrigada e se posso fazer. Obrigada. 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 Obrigado, senhora rectora, por suas palavras. Obrigado. A dito que todos nos sentimos peregrinos, é uma hermosa palavra, cujo significado merece ser reflexionado. Literalmente significa deixar de lado a rotina cotidiana e ponernos em caminho com um propósito, moviéndonos através dos campos ou mais além dos confines, é a dizer, fora da própria zona de confort, para um horizonte de sentido. Em termos peregrinos vemos reflexionada a conduta humana, porque cada um está chamado a confrontar-se com grandes perguntas que não têm resposta, uma resposta simplista ou imediata. Sino que invitan a emprender um viaje, a superar-se a si-mismo, a ir mais além. É um processo que um universitário compreende bem, porque assim nasce a ciência. E assim cresce também a busca espiritual. O peregrino é caminhar para uma meta ou buscando uma meta. Sempre está o perigo de caminhar em um laberinto, onde não há meta, não há salida. Desconfiemos de as fórmulas prefabricadas, que são laberínticas. Desconfiemos de as respostas que parecem estar ao alcance da mão, de as respostas sacadas da mão, como cartas de jogo trucadas. Desconfiemos de as propostas que parecem que o dan todos sem pedir nada. Desconfiemos. A desconfiança é um arma para poder caminhar adelante e não seguir dando voltas. Uma das parábolas de Jesus diz que o que encontra a perla de gran valor é aquele que a busca com inteligência e com espírito de iniciativa. E liga tudo, arriesga tudo o que tem para obtenerla. Buscar e arriesgar. Estos são os dois verbos do peregrino. Buscar e arriesgar. Pessoa disse, de um modo atribuado, mas acertado, que estar insatisfeitos é ser homem. Não devemos ter medo de sentirmos inquietos, de pensar que o que temos feito não basta. Estar insatisfeitos neste sentido e em sua justa medida é um bom antídoto contra a presunção de autosuficiência e contra o narcisismo. O carácter incompleto define a nossa condição de buscadores e peregrinos. Como diz Jesus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos caminando a ser. Estamos chamados a algo mais, a um despegue, sem o qual não há voo. Não nos alarmemos, então, se nos encontramos interiormente sedentos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido e de futuro, com saudade do futuro. E aqui, junto a saudade do futuro, não se esqueçam de manter viva essa memória do futuro. Não estamos enfermos, estamos vivos. Preocupemos-nos, mais bem, quando estamos dispostos a substituir o caminho a recorrer por o de detenermos em qualquer oasis, aunque essa comunidade seja um espejismo. Quando substituimos os rostros por as pantalhas, o real por o virtual, quando, em lugar de as perguntas que desgarram, preferimos as respostas fáceis que anestesiam. E as podemos encontrar em qualquer manual de trato social, de como compartilhar bem, as respostas fáceis anestesiam. Amigos, permítanme dizerles, busquem e arriesguem, busquem e arriesguem. Em este momento, momento histórico, os desafios são enormes, os quejidos são dolorosos. Estamos vivendo uma terceira guerra mundial a pedacitos, mas abrazamos o risco de pensar que não estamos em uma agonia, mas em um parto. Não no final, mas no começo de um grande espectáculo. E faz falta coragem para pensar isto. Sejam, por tanto, protagonistas de uma nova coreografia que coloque no centro a pessoa humana. Sejam coreógrafos da dança da vida. As palavras da senhora rectora foram inspiradoras para mim, em particular quando disse que a universidade não existe para preservar-se como instituição, mas para responder com valentia para os desafios do presente e do futuro. A auto-preservação é uma tentação, é um reflexo condicionado do medo que faz mirar a existência de um modo distorsionado. Se as semelhas se preservaram a si mesmas, desperdiciariam completamente sua potência generadora e nos condenariam a hambre. Se os inviernos se preservaran a si mesmos, não existiria a maravilha da primavera. Tenham, por tanto, a valentia de substituir os miedos por os sonhos. Sustituyan os miedos por os sonhos. Não sejam administradores de miedos, não sejam administradores de miedos, mas empreendedores de sonhos. Seria um desperdício pensar em uma universidade comprometida em formar as novas generações, só para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo em que a instrução superior é um privilégio para alguns poucos. Se o conhecimento não é acolhido como responsabilidade, se torna estéreo. Se o que recebe uma instrução superior que hoje em Portugal e no mundo segue sendo um privilégio, não se esforça por restituir algo de aquilo com o que há sido beneficiado, no fundo, não compreendido o que se lhe ha oferecido. Me gusta pensar que, no Génesis, as primeiras perguntas que Deus faz ao homem são, onde estás? E onde está teu irmão? O que você está, nos faz bem perguntar-nos onde estou? Estou encerrado em minha burcuja, ou corro o risco de sair de minhas seguridades para ser um cristiano praticante, um artesano da justiça, um artesano da beleza? E também, onde está o meu irmão? Experiências de serviço fraterno como a da Missão do País e tantas outras que nascem no âmbito acadêmico deveriam ser consideradas indispensáveis para quem passa por a universidade. O título de estudo, em efecto, não pode ser visto só como uma licença para construir o bem-estar pessoal. Não, mas como um mandato para dedicar-se a uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, é a dizer, mais desenvolvida. Me han dito que uma de suas grandes poetisas, Sofía de Melo, Benjamin Anderson, em uma entrevista, que é uma espécie de testamento a pergunta que gostaria de ter realizado em Portugal neste novo século, respondeu sem vacilar, me gostaria que se realizasse a justiça social, a diminuição das diferenças entre ricos e pobres. Les remito a vocês esta pergunta. Vocês, queridos estudantes, peregrinos do saber, que quiserem ver realizado em Portugal e no mundo? Que mudanços? Que transformação? E de que maneira a universidade, sobre todo a católica, pode conseguir a isto? Eu, Beatriz, Maur, Mariana, Tomás, desagradezco seus testemunhos. Tinha todo um tono de esperança, uma carga de entusiasmo realista. Não havia em eles queixas, nem tampouco ilusorias fugas até a frente. Vocês querem ser protagonistas, protagonistas do mudança. Como disse, Mariana, escutando-los, he pensado em uma frase que talvez lhes é familiar, do escritor José de Almada Negreiro. Soñei com um país onde todos chegavam a maestros. Também este anciano que lhes fala, pois já estou velado, sueña que vuestra generação seja uma geração de maestros. Maestros em humanidade, maestros em compasão, maestros em novas oportunidades para o planeta e seus habitantes, maestros de esperança e maestros que defiendam a vida do planeta amenazada neste momento por uma grave destruição ecológica. Como alguns de vocês têm evidenciado, devemos reconhecer a urgência dramática de fazermos caso da casa comum. Mas isso não se pode fazer sem uma conversão do coração e um mudança na visão antropológica que está na base da economia e da política. Não podemos nos conformar com simples medidas paliativas ou com compromissos tímidos e ambíguos. Em este caso, os términos medios são só uma pequena demora em o derrumbe. Não se trata mais bem de fazer de fazer se cargo de o que lamentablemente segue sendo postergada. É a necessidade de re-definir o que chamamos progresso e evolução. Porque no nome do progresso se abriu o caminho a uma grande regressão. Estudiem bem isto que lhes digo. Em nome do progresso, se abriu um caminho para uma grande regressão. Vocês são a geração que pode vencer este desafio. E têm todos os instrumentos científicos e tecnológicos mais avançados. Mas, por favor, não caem na trampa de visões parciales. Não esqueçam que precisamos de uma ecologia integral. Precisamos ouvir o sofrimento do planeta junto ao dos pobres. Precisamos colocar o drama da desertificação em paralelo ao dos refugiados. O tema das migrões junto ao do descenso da natalidade. Precisamos ocuparnos da dimensão material da vida dentro de uma dimensão espiritual. Não criar polarizaciones, mas visões de conjunto. Obrigado, Tomás, por ter dito que não é possível uma autêntica ecologia integral sem Deus. Que não pode haver futuro em um mundo sem Deus. que não é possível que façam creíble a fé através das decisões. Porque se a fé não gera estilos de vida convincente, se não faz fermentar a massa do mundo, não basta com que um cristiano esteja convencida. Deve ser convincente. nossas acções estão chamadas a reflexão a reflexão a beleza para a vez alegre e radical do Evangelho. Além disso, o cristianismo não pode plantear-se como uma fortaleza rodeada de muros que alza suas bastões frente ao mundo. Por isso, me parecia muito incisivo o testemunho de Beatriz quando disse que precisamente partindo do âmbito da cultura se sente chamada a viver as bem-aventuras. em cada época uma das tareas mais importantes dos cristianos é recuperar o sentido da encarnação. Sem a encarnação o cristianismo se convierte em uma ideologia. E a tentação das ideologias cristianas, entre comillas, é muito atual. é a encarnação a que nos permite asombrarnos por a beleza que Cristo revela através de cada irmão e irmã de cada homem e mulher. E a este propósito é interessante que na nova cátedra dedicada à economia de Francisco vocês tenham unido a figura de Clara. Em efecto, a contribuição feminina é indispensável. Em inconsciente colectivo, quantas vezes está pensar que as mulheres são de segunda, são suplentes, não jogam de titular. e isso existe no inconsciente colectivo. A contribuição feminina é indispensável. Por isso, na Bíblia se vê como a economia da família está em boa parte em mãos da mulher. Ela, com sua sabedoria, é a verdadeira regenta da casa, que não tem como objetivo exclusivamente o benefício sino o cuidado, a convivencia, o bem-estar físico e espiritual de todos. E, ademais, o poder compartilhar com os pobres e os forasteros. E é apasionante compreender os estudos econômicos desde esta perspectiva, com a intenção de restituir à economia a dignidade que lhe corresponde para que não este em mãos do mercado salvagem e da especulação. A iniciativa do Pacto Educativo Global e os sete principios que estabelecem sua arquitetura incluem muitos desses temas, desde o cuidado da casa comum até a plena participação das mulheres para chegar à necessidade de encontrar novos modos de entender a economia, a política, o desenvolvimento e o progresso. Os invito a estudiar o Pacto Educativo Global, apasionarse por ele. Uno dos pontos que trata é o da a educación en a acogida e a inclusão. E não podemos fingir não haver ouído as palavras de Jesus no capítulo 25 de Mateus. Estava de passo e me alojaron. He seguido con emoção o testimonio de Mao quando he buscado o que significa viver com o sentimento constante de a falta de um de uma família de uma família de uma família de um amigo. de uma família 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 cansada e exausta e abatida por o dolor e as perdidas. nos disse que recuperou a esperança porque alguns creuseram no impacto transformador da cultura do encuento. Cada vez que alguém pratica um gesto de hospitalidade provoca uma transformação. amigas estou muito feliz de ver como uma comunidade educativa viva aberta à realidade e consciente de que o evangelho não é um mero adorno sino que anima as partes e o conjunto. Sei que o seu itinerário compreende distintos ambos o estudo a amistade o serviço social a responsabilidade civil e política o cuidado da casa comum e as expressões artísticas. Ser uma universidade católica quer dizer sobre todo isto que cada elemento está em relação com o todo e que o todo se encontra nas partes. De este modo mientras se adquieren as competências científicas se madura como persona no conhecimento de si mesmo e no discernimento do próprio caminho. Camino sim, laberinto ou não. Então, adelante, uma tradição medieval conta que quando os peregrinos do caminho de Santiago se cruzavam um saludava ao outro exclamando ultraia e o outro respondia ele sucedia. São expressões de alimento para continuar a busca e o risco de caminar diciéndonos mutuamente vamos ánimo sigue adelante. e isto é o que eu também deseo para todos vocês com todo o meu coração. Obrigado. 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 irmãos e irmãs em comunhão com toda a igreja oremos como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o Vosso nome venha o nosso Vosso Rei seja feita a Vosso vontade a gente como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdonai em nós as nossas ofertas assim como nós perdonamos a quem nos tem e não nos deseis tentação me livre do meu mar o Senhor esteja convosco bendito seja o nome do Senhor o nosso auxílio vem do Senhor abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Obrigado. 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 Não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei, todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa e no ar, Jesus vive e não nos deixa só, não mais deixarei de amar. Obrigado. 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 Amém. Amém. Amém.